Eu conheci a Lisie, foi numa mesa de bar, eu tava tocando um dia, né, então conheci ela e ela me apresentou uma música autoral de um amigo, né, de um amigo que, inclusive, eu tava tocando, né, na banda, e ela me apresentou essa música aí, apaixonada, assim, pela sensibilidade, ela tava meio já daquele jeito, mas tava, mas tava assim, uma pessoa muito sensível, assim, e eu pude ver que ela tem um apreço muito grande, né, pela música. Aí um dia eu fui conhecer o trabalho desse grupo, né, com o qual ela trabalhava. Nesse grupo, eu conheci realmente como funciona, como ela trabalhava, como era a emoção dela, assim, cantando e toda aquela gana que ela tinha de querer cantar e de querer fazer a coisa acontecer, né. Ela perguntava, nunca tinha medo de perguntar, de falar, pô, o que que eu posso melhorar aqui, o que que a gente pode fazer pra, 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 é, pra melhorar essa parte vocal aqui. E ela é uma pessoa muito guerreira, assim, nesse sentido, porque além da música, ela tem várias outras atividades e ela conseguia ainda, consegue ainda, é, mesclar tudo isso e conseguir realizar o sonho dela, né. Vou dizer que do ano passado pra cá, ela melhorou muito, entendeu, ela melhorou demais. É, do ano passado pra cá, esse foi um ano que eu acompanhei ela, né, ela passou por vários processos, é, estudando na, em escolas de música, entendeu, e estudando com professores capacitados e perguntando sempre, né, como ela sempre, sempre daquela maneira humilde, daquela jeito humilde de, 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 de perguntar, de falar, pô, mas, pô, vamos fazer, vamos fazer, como que a gente faz aqui, como é que a gente preenche aqui, como é que, como é que tá a minha voz, a altura, o que, que que eu posso melhorar, entendeu. E, e ela, e isso foi o grande, a grande chave pra ela, né, ela, ela, ela evoluiu muito. Quando você vê uma pessoa que ela tá preocupada e que tá afim, você também toma aquilo como uma responsabilidade e ao mesmo tempo como uma, uma motivação, um pouco legal, vamos trabalhar junto, vamos discutir o assunto, vamos falar, né, na arte, no geral, tem vários segmentos onde você discute, você, você acha o melhor caminho, sempre, né, isso é o, esse é o, é a união que você, que a arte proporciona, né. O músico, ele se preocupa em lançar a sua identidade, então, o conselho para Lisier, futuramente, ela deveria fazer um trabalho autoral, assim, um trabalho que, que mostrasse realmente a identidade dela, como melodia, como música, composição, é, como Lisier, entendeu, em vários aspectos, assim, né, ela deveria se aplicar a isso, mas, ela, ela tem que se aplicar e ela, ela consegue, ela consegue fazer. Claro que é possível, claro, no mundo da música, na arte, tudo é possível, né, tudo é possível com o tempo, o tempo te dá, te dá as opções, te dá a possibilidade pra qualquer, qualquer atividade, qualquer movimento que envolva as expressões, né, as expressões, né, as musicais, as expressões. Por isso que eu sou louco, no sentido de que eu sou, em todo lugar que eu vou, eu só falo em música, mas, no caso da Lisier, sempre foi assim, a gente começou a conversar, começou a trocar ideia a partir da música, a música foi um grande aliado, um grande, um grande fator pra, pra gente se unir em amizade, mesmo. O primeiro, o primeiro de tudo é o material, né, tudo que tá sendo feito hoje, aqui, nesse exato momento, e dentro do estúdio, gravações, clipes, isso é um material que vai servir de portfólio pra ela, pra ela correr atrás de outras possibilidades, entendeu, esse vai ser o, vai ser o pontapé inicial. Se lançar, se lançar, lançar o material, e ali você vai enxergar, você vai ver a reação das pessoas, né, Ah, uma vai dizer alguma coisa, a outra vai, ah, que legal, vai chegar um teatro, você vai chegar pra tocar, você vai, você tem um negócio na mão, as pessoas vão te ouvir, você vai na internet, ó, o material dela tá aqui, a composição dela tá aqui, conheço muito ela, assim, a verdade dela, a verdade dela tá, entrega a música, né, pelo, pelo, pelo que eu sou também, entendeu, então, o maior conselho pra ela é seguir em frente, seguir em frente e ir embora, pra frente, tá vendo, pra frente o que você ama. Parabéns, feliz ano novo.